Pois é, pessoal. E o Bolsonaro ganhou mais uma do Lula, hein? O indicado dele lá no BID acabou sendo eleito presidente do banco pelos próximos cinco anos. Vamos ver o grande mérito do Bolsonaro nessa história. Essa notícia foi sugerida por Márcio Houck, Peter Bugado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Olha só, essa notícia é uma notícia muito boa, tá? Por vários aspectos. Antes de mais nada, o cara, ele não é um ideológico, não está no campo ideológico do Bolsonaro. Não é alguém que fosse da turma ideológica da direita. Ele é um técnico, é um excelente técnico. Já foi ministro do Banco Central durante o governo Temer. Ele teve um papel no Banco Central como diretor até o ano de 2003, entre 2000 e 2003. Então ele chegou a pegar o iniciozinho do governo Lula como um diretor lá do Banco Central. E, enfim, ele é um cara técnico, é um cara que tem uma capacidade grande na área, é reconhecido na área. Então essa foi uma das coisas positivas que o governo Bolsonaro fez ao longo do tempo. Foi justamente tomar decisões técnicas, indicar pessoas de caráter técnico. Embora ele tenha, lógico, o grupo de pessoas, de ministros, que era alinhado ideologicamente a ele, ele também fez questão de, principalmente na área econômica, que ele sabe algo sensível, indicar pessoas com capacidade técnica muito boa. O Elon Goldfagen, confesso que eu não sei como pronuncia o nome dele, né? Mas, enfim, ele foi eleito por um período de cinco anos. E qual a importância desse cargo no BID? É um cargo muito importante. O BID é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, é um banco que empresta para vários países na América Latina inteira, inclusive aqueles países amiguinhos do Lula. Vocês lembram que o Lula tentou adiar essa eleição? O Lula, quando ganhou a eleição aqui no Brasil, ele tentou adiar essa eleição do BID, falando que não, que ele tinha que indicar o candidato dele, que o candidato Bolsonaro não podia e não sei o que lá, mas o pessoal do BID percebeu a Arapuca que seria, porque, ao contrário do Bolsonaro, que indicou um nome técnico, a gente está vendo isso até pelas indicações do Ministério do Lula, o Lula certamente indicaria o nome para ajudar os amiguinhos necessitados da América Latina dele, que a gente sabe que o principal objetivo do Lula é esse, é ferrar com mais brasileiros para ajudar os amigos dele da América Latina e os outros regimes comunistas que estão quebrando por aí. Então, eles sabiam que isso ia acontecer, recusaram a ideia, fizeram a eleição hoje e deram a cadeira para o indicado pelo Bolsonaro. Por que era do Bolsonaro? Porque é de direita e coisa e tal? Não. De novo, o cara é um cara técnico, excelente a decisão. Isso quer dizer que ele não vai fazer retaliação contra os países esquerdistas latino-americanos, não é do feitio dele, mas ele certamente não vai ajudar esses países como Lula gostaria. Lula queria indicar alguém que fosse ajudar os países. Então, pelo menos isso ficou definido aqui no BID. Então, excelente notícia essa, é algo realmente muito positivo. Ele tinha sido, comandou o Banco Central entre 2016 e 2019, ou seja, no governo Temer, e entre 2000 e 2003 ele foi diretor de política econômica também do Banco Central. Esse é o currículo do cara. E, além disso, saiu a notícia agora também que o BIS, Bank for International Settlements, ou seja, Banco para Batimento ou para Ajuste Internacional, e é justamente um banco que faz esse negócio de correção, de ajuste de moedas entre bancos centrais, é uma posição muito importante, ele vai ser o diretor para a América Latina. Só que isso me acendeu uma luz de alerta, porque eu espero muito que esse cargo que ele foi eleito, o Roberto Campos Neto, seja um cargo que ele pode assumir em paralelo com o Banco Central. Por quê? Porque ele é o diretor do Banco Central brasileiro. Ele vai poder assumir esse papel enquanto diretor do Banco Central do Brasil? Lembra? O governo Bolsonaro garantiu uma coisa que era pedida há muito tempo, que é uma coisa extremamente positiva, que é justamente a autonomia do Banco Central. O que é a autonomia do Banco Central? O Campos Neto é diretor do Banco Central brasileiro até 2024. A Lula vai entrar agora? Vai, mas ele não pode indicar o presidente do Banco Central. O Campos Neto vai ficar lá até 2024. Em 2024, o Lula vai poder indicar o diretor que ele quiser. Lembrando que ele tem que ser aprovado pelo Senado e só vai ficar até 2028. Ou seja, também quem for eleito em 2026, se o Bolsonaro for eleito em 2026, ele vai ter que viver com o diretor do Banco Central do Lula por dois anos antes de poder trocar. A ideia disso daqui é justamente dar mais previsibilidade. Então, por exemplo, o Lula poderia querer baixar a taxa de juros da Selic. Ele não vai poder fazer isso. Ele não tem esse poder. Por quê? Porque o Banco Central é que faz isso. Seria o diretor do Banco Central que faz isso. Essa notícia de que ele foi apontado para o Conselho Consultivo das Américas, eu imagino que como é Conselho Consultivo, é algo que não requer a presença dele lá. Ou seja, não é incompatível com ele estar no Banco Central do Brasil. Então, é uma ótima notícia. Ele também vai estar participando do BIS e, além disso, vai continuar aqui no Banco Central até 2024. Ele já mandou o recado dizendo que, olha só, se o Lula começar a brincar com o negócio de gastar demais e coisa e tal, ele vai ser obrigado a aumentar a taxa de juros. Ou seja, vai aumentar ainda mais o gasto de juros dentro da receita brasileira, o que vai fazer, no final das contas, com que o Lula não consiga gastar à vontade. Porque no que você aumenta um ponto a taxa de juros, o Brasil, o governo brasileiro, tem que pagar esses juros para os credores. Então, não adianta o Lula aumentar o gasto, porque ele vai acabar tendo que gastar mais ainda com juros da dívida. Então, ele meio que vai ser um fiel da garantia de uma boa condução econômica no Brasil até 2024, pelo menos. Em 2024, o Lula vai poder indicar um chefe do Banco Central dele, que aí vamos ver como é que vai ser. Mas eu acho importante o Campos Neto continuar, até para a gente ter essa garantia de que realmente o Banco Central ficou independente no Brasil. É algo que era muito desejado, é algo muito importante. Porque, lembra, não é importante para a direita, porque a direita raramente quer quebrar as coisas, fazer maluquice. É importante porque a esquerda quer isso. A esquerda tem essas manias de querer fazer plano mirabolante, querer gastar demais, como é o que o Lula está pretendendo fazer agora. E o Banco Central simplesmente não vai se curvar a isso. Pois bem, então temos duas vitórias do Bolsonaro nesses últimos dias. Olha que coisa bacana. E vitórias por quê? Porque o governo dele está mostrando que realmente foi um governo técnico. Indicou, na área econômica, principalmente técnicos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.